Fala galera, Laerte Viana na área. Antes do vídeo, um recado rápido aqui. Promoção especial lá na Stake. Ganhe o dobro apostando em qualquer luta do card principal do UFC 310 que acontece neste sábado. É bem simples para participar. Se você apostar em qualquer uma dessas lutas que está aparecendo na tela e o seu escolhido vencer no primeiro round, seja por nocaute ou finalização, você ganha o dobro até R$ 600. O valor mínimo apostado tem que ser de R$ 30 e ser o primeiro depósito lá na Stake. Para participar, tem que usar o cupom Laerte Viana na hora de fazer o cadastro. O link está fixado nos comentários ou é só apontar o celular para o QR Code que aparece na tela. O card todo está muito interessante. Vale vocês darem uma olhada e dar os pitacos lá na Stake usando o cupom Laerte Viana, mas com responsabilidade e dinheiro de pinga. Aposta não é investimento. É só para você brincar. Não vá fazer nenhuma besteira com a sua grana. Se for fazer falta, não aposte. E claro, tem que ser maior de 18 anos. Beleza? Recado passado. Vamos para o vídeo. Hoje mais cedo eu apareci por aqui falando sobre Jean Silva, que na próxima rodada vai ter uma luta que para muitos não faz sentido. Ficaram na bronca como se ele não tivesse sido valorizado por tudo que fez em 2024, porém a situação é bem diferente da de Gregor Robocop, que finalmente recebeu a sua merecida chance de ouro. Ele já vinha flertando e pedindo a oportunidade contra alguém da elite. O fato do nome dele não aparecer entre o São Enquiados já causava certa estranheza, principalmente porque o Shara Magomedov, que acabou de chegar, já é oficialmente o top 15. Ainda assim, Robocop estava fazendo a parte dele. Venceu 7 das 9 lutas que fez na casa, vem de 3 triunfos consecutivos. Em 2024, nocauteou o veterano Brad Tavares e depois quebrou o hype de Christian Leroy Duncan na casa do rival com uma atuação dominante, mostrando superioridade em todas as áreas. Até no microfone ele vem melhorando. Após a última vitória, pediu por Paulo Borrachinha, nome bastante popular na categoria, que não vive uma boa fase, e a gente sabe que o UFC costuma fazer isso, né? Pega alguém que está em ascensão subindo contra algum nome que está lá embaixo em uma fase e coloca para se testar. Quase que uma resposta do... vamos ver do que esse rapaz aí é feito. Só que como já esperado, o duelo contra o compatriota não vai acontecer, não sei o motivo. Só que para o Robocop a situação saiu ainda melhor do que ele calculou, porque ele mirou lá para cima, atirou, a bala desviou e pegou num alvo ainda mais benéfico. Segundo o jornalista Alex Berrunin, o brasileiro vai receber a grande chance da sua carreira contra Jared Cannonier na luta principal do UFC Vega 102, que ocorre no dia 15 de fevereiro, um dia antes do aniversário desse jornaleiro que vos fala. Olha só que moral gigantesca que o UFC deu para o Gregor Robocop. Main Event em Las Vegas contra um cara popular, relevante, ex-desafiante ao cinturão e já quarentão, oito anos mais velho. Naturalmente, Gregor entrará como favorito e isso é uma aposta, né? Uma jogada do UFC, modos operantes da empresa, essa troca de bastão. Robocop, com 32 anos, embalado em boa fase, vai tentar pegar o oitavo lugar no ranking do peso médio do Cannonier, que agora claramente está escancarado, já está sendo visto e tratado como, entre aspas, escada, porteiro da elite. É a terceira vez seguida que o americano é colocado nesse papel. Nas duas recentes, foi derrotado pelos garotões Imavov e Caio Borralho. Caio, inclusive, deve ter tirado um pouco da longevidade do Cannonier depois daquele castigo aplicado no quinto round. O cara foi muito guerreiro por ter resistido. Acho que o Robocop vai ser consideravelmente favorito, mas está longe, bem longe de ser tarefa fácil. Não subestimem o poder de nocaute de Cannonier, mesmo com a idade um pouco já mais avançada. Em má fase, é um daqueles que precisa de um golpe singular para acabar a brincadeira, onde pega, machuca. O Borralho, por exemplo, mesmo sobrando diante dele, saiu com a lataria danificada. Tamanho é a capacidade de causar danos nos oponentes. Robocop melhorou bastante o seu sistema defensivo, principalmente na última luta contra o Stiker perigoso e criativo. Porém, já mostrou brechas no passado. Foi nocauteado por Bruno Huck. Se cometer os mesmos erros, o preço pode sair caro. Curioso notar que os cartéis são parecidos. Dez nocautos para cada um, os dois são agressivos em pé, batem pesado. Só que o Robocop, embora tenha se apaixonado pela arte de derrubar corpos, é oriundo do jiu-jitsu, faixa preta do altíssimo nível. Misturar as ações nessa luta e entrar com quedas pontuais para trabalhar por cima e cansar o oponente já coroa pode ser uma boa estratégia. Gostei demais desse casamento, né? Finalmente o Robocop sendo valorizado pela empresa, recebendo a oportunidade que estava batendo na porta há algum tempo. E se tudo der certo, se confirmar o favoritismo, eu acho que vai. No início de 2025, teremos mais um brasileiro representando o país na elite do UFC. Aliás, esse card do dia 15 de fevereiro em Las Vegas está ficando bem interessante para o público brasileiro. Além do Robocop, mais quatro representantes brazucas já estão confirmados e só lutas boas. Rodolfo Vieira enfrenta Jacob e Malcom para também começar a sonhar com o top 15 dos médios. Gabriel Bonfim encara Rinat Fakreti de 9 para se consolidar como realidade nas 77 quilos. O seu irmão Esboaiel Bonfim no peso leve, outro casca grossa. Vai ter pela frente o duríssimo Nazim Sadikov e Rafael Macapá coloca sua invencibilidade em jogo contra Jesus Aguilar. Enfim, o que vocês acharam de Jared Kanonier contra Gregor Robocop no main event? Gostaram da escolha do UFC? Robocop vai confirmar o favoritismo invadir a elite? Ou o passo vai ser grande demais e o coroa vai botar água no chope? Quem vocês acham que vence? Quem será o favorito? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de, por favor, deixar o like no vídeo. Só clicar na mãozinha e se inscrever aqui. Tamo quase lá para a gente bater 150 mil inscritos até o final de dezembro. Conto muito com esse apoio e essa ajuda de vocês. Fiquem ligados. Amanhã entrevista com o Gilbert Dourinho aqui no canal analisando uma das principais lutas de sabadão agora no UFC 310. Muitos outros conteúdos. Renato Moicano vai passar por aqui. Pablo Sucupira da Fight Nerd. Muitos conteúdos especiais nos próximos dias. E eu conto com a audiência e feedback de vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!